Ela é gostosa Vem, para, chega, que eu já tô ficando louco Desse jeito não dá, não vou aguentar, não tem que te agarrar Mas se chego com tudo na cara de pau, depois fica me tratando mal Seu olhar é puro feitiço, fugir do encanto é difícil Onde ela passa faz o mundo parar Use a blusa da beleza pra se mostrar Ela é gostosa, é um avião, sonho de consumo, tá tirando minha atenção Corpinho de modelo, jeitinho de atriz, tá me judiando, só me provocando Ela é gostosa, é um avião, sonho de consumo, tá tirando minha atenção Corpinho de modelo, jeitinho de atriz, tá me judiando, só me provocando Para, chega, que eu já tô ficando louco Desse jeito não dá, não vou aguentar, vou ter que te agarrar Mas se chego com tudo na cara de pau, depois fica me tratando mal Seu olhar é puro feitiço, fugir do encanto é difícil Onde ela passa faz o mundo parar Use a blusa da beleza pra se mostrar Ela é gostosa, é um avião, sonho de consumo, tá tirando minha atenção Corpinho de modelo, jeitinho de atriz, tá me judiando, só me provocando Ela é gostosa, é um avião, sonho de consumo, tá tirando minha atenção Corpinho de modelo, jeitinho de atriz, tá me judiando, só me provocando Ela é gostosa, é um avião, sonho de consumo, tá tirando minha atenção Corpinho de modelo, jeitinho de atriz, tá me judiando, só me provocando Ela é gostosa, é um avião, sonho de consumo, tá tirando minha atenção Corpinho de modelo, jeitinho de atriz Tá me judiando, só me provocando Ai, 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 ai